Hey Purple Lovers, tudo bem? Hoje eu não tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Como vocês já devem ter visto aqui na legenda, eu vou ter que parar com tudo. E dessa vez não é uma trollagem, tá? Infelizmente aconteceram algumas situações, né? Eu estou dodói, eu estou dodói e vou ter que parar com tudo. Eu não sei você, mas eu vou morrer de saudade. Tipo, pra mim é muito difícil ficar longe dos meus Purple Lovers. Estou hashtag chateada. Não quero ficar longe de vocês. Por quê? Se eu faço tudo isso, eu faço com amor, muito amor. Porque eu literalmente sou apaixonada por esse mundo de papelaria. Só que chega um momento que a gente tem que parar. Eu quero agradecer a todos vocês, Purple Lovers, que acompanham todas as redes sociais da Papelaria Artipel. Hoje nós somos mais de 3 milhões de pessoas. Temos 2 milhões no TikTok, 500 mil aqui no YouTube, rumo a 1 milhão. Temos mais de 100 mil no Quai, 300 mil no Instagram, quase 100 mil no meu Instagram pessoal. Enfim, muitas pessoas. E você, Purple Lovers, é extremamente especial na minha vida. Muito obrigada por tudo. Mas eu vou ter que parar. Não vai dar. Eu vou ter que me cuidar. Porque vocês viram, né? Eu gravo muitos vídeos. Antes eu gravava 200 vídeos, eu passei pra 300, 350, muito vídeo. E o meu corpo não aguentou. Eu estou dodói mesmo. Vou passar por uma cirurgia. Por favor, orem por mim. Vai dar tudo certo nessa cirurgia. Eu vou mostrando pra vocês os bastidores, né? Vou mostrando lá no Instagram. O Instagram da Papelaria Artipel não vai parar jamais, nem um minuto. Eu vou gravar muitos conteúdos antes de fazer a minha cirurgia, pra eu não deixar vocês na mão, tá bom? É, gente. Eu falei que eu vou parar, né? Mas eu vou parar só por uns dias. Vou parar mesmo. Eu vou ter que ficar afastada da loja, tipo, uns 30 dias. Eu não vou aparecer aqui na Artipel. Mas sabe o que vai acontecer? Eu não vou vir na Artipel. Mas Artipel vai até a minha casa. Não é coisa melhor? Então, a partir de agora, se preparem que vai começar a saga da Ana Dodói. Sério, tudo vira festa aqui no canal da Papelaria Artipel. Por quê? Imagina, eu 30 dias na minha casa deitada, socorro, já tô ficando louca só de pensar. Mas eu vou pegar várias malas lá na minha casa, vou trazer pra Papelaria Artipel, certo? E vou pegar os produtos que eu mais amo e vou gerar conteúdo na minha casa. Nada vai me parar. Eu estou dodói, mas não vou parar. Eu não vou parar de gerar conteúdo. Eu não vou parar de chegar até você todos os dias. Vai ter um vídeo? Não! Vamos ter 6, 7, 8, 9, 10. Muitos vídeos, porque eu vou estar lá em casa, tá? Eu vou ficar gerando conteúdo sem parar pra vocês. E 24 horas, na palma da sua mão, eu tenho uma equipe 100% competente pra estar aqui me substituindo. Os meus irmãos, os meus pais, todos os meus funcionários, eles estarão aqui na Papelaria Artipel. Então, compre pelo site artipel.com.br. Enviemos pra qualquer lugar do Brasil, diretamente na sua casa. Pode vir aqui na Papelaria Artipel. A única coisa que vai acontecer, eu não vou estar aqui. Mas vai ser um prazer te receber. Olha o tanto de coisa maravilhosa. Então, aguarde. Vem muita coisa boa por aí. Por favor, deixem aqui nos comentários energias boas para mim. Ora por mim, porque eu sei que pra Deus nada é impossível. E vai dar tudo certo. E bora gerar conteúdo na minha casa, né? A minha mãe já tá ficando louca. Fala assim, essa menina deve estar ficando louca. Vai levar Artipel pra casa? Sim, eu vou levar. Eu não quero nem saber. Vai ter, vou gravar. Eu vou gravar pegando os produtos aqui. E também, deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu leve pra minha casa. Além disso, tudo que chegar de novidade, o que vai acontecer? Eles vão mandar pra minha casa. Ou seja, vocês vão ficar por dentro de tudo. É, se você aí, né? Acha que eu vou parar. Tá muito enganada. Eu não paro. Jamais. Work hard, play hard. And nothing can stop me. Um beijo, Pepper Lovers. Aguardem. Porque teremos o retorno da Ana. Eu vou gravar tudo. O dia que eu voltar aqui na loja, depois de 30 dias. Coração batendo mais forte. Porque eu tô um pouco nervosa com tudo que vai acontecer. Mas se você, Pepper Lovers, tiver do meu lado, vai ser tudo mais tranquilo, né? Entra no site artipop.com.br. Acompanha a gente em todas as redes sociais. Arroba artipopapelaria. Tiktok. Insta. Quai. Arroba nadarma. Eu tô lá o dia todo. Só vou sumir alguns dias. Ou não? Lógico que eu não vou sumir. Vou deixar todos os conteúdos pra você. Um beijo, Pepper Lovers. E até a próxima. Não vou parar. Eu não vou parar. É, gente. Então, ó. Tô pegando aqui a minha mochila. Minhas últimas horas nesse mês aqui na papelaria artipel. Voltarei mês que vem, com certeza. Vou voltar. E vou voltar com tudo. Tipo, vocês conseguem imaginar eu 30 dias em casa. O tanto de coisa que eu vou produzir. O tanto de ideia que eu vou ter. E vou voltar versão 5.0. Era 3.2, vai subir. 5.0. Igual iPhone quando a gente faz o upgrade. Igual a gente atualiza. Vou vir com tudo. Vem site novo por aí. Eu vou montar o site inteirinho nesses dias em casa. Vem muita coisa. Aguardem que vocês vão ficar loucos de tanta novidade que tem. Gente, eu parei aqui agora. E tipo assim... Nada vai me parar. Eu não vou deixar me abalar. Só que é inevitável. Tô tipo, muito triste. Porque vocês me conhecem e sabem o tanto que eu amo fazer tudo isso. Os meus vídeos vão ficar todos prontos. Eu vou programar tudo. Eu tenho alguns dias só pra me programar. Mas eu recebi a notícia hoje que eu realmente vou ter que fazer cirurgia. E não é legal. Pensa. Tipo, a insegurança de fazer uma cirurgia. E ficar longe da Artipel. Que é tipo, a Artipel é minha vida. Sou apaixonada pelo que eu faço. Eu tô... Nossa, eu tô muito triste. Só que eu quero agradecer a todos vocês. Por todo o apoio. Porque muita gente já sabe. Assim, pessoal que eu amo ao redor. Muitas... Muitas empresas também. Que entraram em contato. Queriam ver que posso. Eu tinha visitas marcadas. Tive de desmarcar. Mas obrigada por tudo. Vai dar tudo certo. Orem por mim. Tô muito nervosa. Muito medo. Mas um beijo, Paper Lovers. Até apagou a luz. E... Até breve. Tchau.